Porque a crença, ela tende a ser generalizada. Então, quando você aciona, por exemplo, uma crença de eu sou incapaz, é como se você generalizasse. Sou incapaz de ser psicóloga, sou incapaz de ser namorada, sou incapaz de ser uma amiga boa, sou incapaz disso. Ah, então a crença, ela vem pra quebrar tudo, assim. Ela te arrebenta a tua autoestima como um todo. Exato. Não é tipo assim, ah, eu sou um péssimo motorista, mas sou um bom cozinheiro. Na verdade, quem se acha um péssimo motorista vai se achar péssimo em outras coisas. Isso, ela é generalista. Então, a crença, ela vai... Quando ela aciona, é como se... Agora tudo tá ruim. Agora nada tem jeito. Agora eu sou incapaz pra tudo. Eu sou um burro. Porque é como se ela generalizasse. Se você não dissesse, por exemplo, assim... Ah, pra violão, hoje eu não estou apta. Mas pra ser psicóloga, hoje eu estou. Então, é como se você só dissesse assim... Não, eu sou incapaz. Eu sou incapaz mesmo. Eu sou incompetente. Eu sou burro. Então, a crença, ela generaliza. E aí, o nosso trabalho é primeiro desacionar essa crença e ensinar o paciente a olhar de forma adaptativa. Pera aí, né? Para quais contextos você é capaz e apto e quanto você quer investir de tempo pra desenvolver habilidades. Porque tem habilidades que a gente não vai ser... Não vai ter o mesmo desempenho que outras pessoas. Mas você tem o objetivo de querer desenvolver isso? Ótimo. Então, vamos trabalhar pra isso. Senão, a gente segue daqui. Cara, que legal. Porque isso é um nível de clareza, né? E você, como terapeuta, você ajuda a trazer essa clareza pro paciente, imagino, né? O trabalho do psicólogo, né? Desenvolver essas ferramentas. E aí, por favor.